Olá pessoal, os haters têm toda razão, eles estão certos, eu errei em todas as minhas previsões. Vamos falar sobre isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda residência, segunda residência fiscal, segunda cidadania, abertura de empresas no exterior, investimentos imobiliários no exterior, abertura de contas no exterior e por aí vai. Se você não conhece o meu canal e se interessa sobre esses assuntos, considere aí se inscrever, dá um joinha aí nos vídeos. Nesse vídeo talvez você não aprenda muita coisa, mas nós temos aí uma série de vídeos no canal, nós temos cursos e etc. Eu vou falar depois do curso, espere um pouco para você ouvir, se você quiser ouvir sobre nossos produtos, que é consultoria, curso, nós temos um sorteio que a gente faz também. Mas antes eu gostaria de falar sobre um vídeo que eu fiz, que talvez fique um pouco polêmico. Na verdade eu tenho muitos vídeos nesse canal que são polêmicos. Por quê, pessoal? Porque eu falo o que eu sinto, o que eu penso, né? Ao contrário de muitos youtubers que não falam o que pensam. Eles utilizam a massa de manobra daqueles que pensam, que possuem o político de estimação. Então eles vão lá e utilizam, manipulam essas pessoas para vender seus produtos. Seria muito fácil eu ficar dizendo que eu amo o Bolsonaro, que o Bolsonaro é perfeito para poder vender meus produtos. Ia ser fácil, eu ia vender muito mais, tá? Eu tenho certeza disso. Mas não é o que eu penso, pessoal. Eu estou aqui com toda a sinceridade dizendo que não é o que eu penso. Não acho que o Bolsonaro seja perfeito. Não acho que ele tenha uma índole boa, tá? Não acho que o Lula seja melhor. O pior de tudo é que as pessoas acham que por você falar que o Bolsonaro não é perfeito e que ele não tem uma índole boa, e que eu acho que ele fez muita merda e que eu acho que ele vai ser preso, as pessoas acham que você é petista. Então a pessoa parece que tem, ela é binária, ela não consegue pensar. É claro que os clientes que a gente atende não são assim, tá, pessoal? A gente tem mais de 46 mil pessoas que nos seguem, mas claro que não sei quantas mil pessoas nos assistem, talvez 100 mil pessoas nos assistem, né? Porque para não seguir a pessoa tem que realmente se interessar pelo nosso conteúdo. Então tem os haters no canal que às vezes não seguem a gente. E essas pessoas parece que são binárias ou elas querem só incomodar, né? Então o que eu queria mostrar aqui para vocês é que às vezes eu erro, né? Eu erro nas previsões e pelo que o pessoal fala, eu errei tudo, né? Então é isso que eu quero conversar com vocês, tá, pessoal? Eu quero mostrar aqui uns comentários e a gente vai ver o que eu errei nesse vídeo e o que as pessoas pensam, né, do Brasil. E aqui são pessoas de direita, tá? São pessoas de direita que fazem comentários. Tem haters de esquerda também, mas eu quero mostrar rapidamente o que aconteceu aqui. Então eu vou dividir minha tela, vamos ver se dá tudo certo. Aqui é o meu painel do estúdio aqui do YouTube, tá? A gente no momento está com 46.223 seguidores. Eu vou botar aqui no conteúdo do canal. Vocês vão ver aqui, eu já deixei pronto, tá, o vídeo. Esse vídeo, no momento, está com 8.400 e algumas semanas, foi feito há três semanas atrás. Aqui o título do vídeo é o que você fará quando o Bolsonaro for preso. E eu vou botar um pouquinho para vocês ouvirem o que eu falei, tá? Se quiser saber mais sobre esse curso, é o primeiro a saber sobre esse curso. Vou ter um pouco na velocidade mais rápido aqui embaixo, tá? E você vai receber informações, tá bom? Bom, vamos falar então sobre o nosso querido aí, ex-presidente Bolsonaro. E eu não tenho dúvidas, pessoal, vai ser preso, tá? E eu já falei isso há um tempão atrás, deve ter sido uns dois, três meses atrás ou mais. Assim, eu não tenho dúvida, tá? Ele vai ser preso, eles vão colocar algum tipo de... Ele fez bastante bobagem, tá? Na minha opinião, ele fez bastante bobagem, falou bastante coisa. Não sei se teria motivo para ser preso, talvez não, certo? Mas eles vão tentar encaixar alguma coisa que faça com que ele seja preso, tá? Porque, desculpa o barulho, está no hotel aqui. Porque somente o fato dele ter passado as joias lá e tal, talvez isso não seja motivo. Mas que eles vão fazer algo que ele esteja ligado a 8 de janeiro ou qualquer outra coisa. Eles vão colocar algum tipo de culpa para que ele seja preso, tá? Então, aqui eu falei, foi bem claro. É claro que tem pessoas que são analfabetas funcionais, elas não compreendem, elas não entendem. Elas pegam só a primeira frase, não assistem o resto. Eu quis dizer o seguinte, o Bolsonaro vai ser preso, e eu tenho praticamente quase certeza disso. E, ó, vamos abrir um parênteses, tudo que eu falo no meu canal é opinião minha, tá? Eu posso estar certo, como posso estar errado. Eu não sou perfeito, é opinião minha, tá? E o que eu quis dizer aqui é que, mesmo que o Bolsonaro não tenha culpa, não seja culpado em nenhum desses processos, eles vão achar um meio, eles. Você sabe quem são eles. Vão achar uma forma de prender ele. Por isso que, na minha opinião, o Bolsonaro vai ser preso, certo? Então, vou deixar claro, tá? E, quando eu digo bobagem, sim, ele falou bastante merda, ele fez merda, ele fez merda na pandemia. Vocês podem pensar, mas o Lula seria melhor? Não, não. O Lula não é o melhor presidente. O Lula, assim, ó, eles são dois políticos ruins, tá? Dois políticos populistas, um de extrema direita e um de esquerda, tá? Não me serve nenhum, eu não gosto de político nenhum, certo? Eu não torço pra político nenhum, porque eu utilizo a teoria das bandeiras. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Pode ser verdade ou pode não ser verdade, porque eu não confio em nenhum político. Vou deixar bem claro que eu não tenho político de informação, que nem muitos aí tem. Quer apostar que vai ter gente aqui nos comentários me xingando, ah, não sei o que, não sei o que. Eu não confio nem no político. Viu? Que nem eu disse, quer apostar com pessoas que acham que político é super-herói. Claro, a pessoa não tem, eu até tento compreender que a pessoa não tem mais nada na vida pra se agarrar, a não ser um time de futebol, ou que a pessoa fica fanática, ou própria religião, ou o presidente. Então a pessoa se agarra no presidente da república como se ele fosse uma pessoa perfeita, o Messias. Que ele não tem nenhum tipo de erro ou não roubou nada. Pessoal, esse cara ficou quase 30 anos como parlamentar, sem fazer porcaria nenhuma, e enriqueceu. Tem diversas casas, tem diversos apartamentos. Vocês acham que essa pessoa enriqueceu como? Como? Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, agora eu estou na Flórida, voltei pra Flórida, a gente amanhã vai pro Panamá. É muito comum um político já ter tido uma carreira, já ser rico e entrar na política, pra tentar fazer alguma outra coisa, porque ele já está garantido na vida dele. No Brasil é muito comum um político ficar rico, tá? Dentro da política. Então não venham me dizer que o Bolsonaro tem uma vida perfeita, que nunca fez nada. Não é verdade, pessoal, tá? E ele botou todos os filhos na política pra quê? Que ele é bonzinho? Não. Eu não acredito nisso. Agora, o Lula roubou mais? Claro, claro, ninguém tá falando que não. Ninguém tá falando que não. E eu não tô comparando quem roubou mais. Eu tô falando que todo político é ruim, tá? Vamos lá. Bolsonaro, nem o Lula, os dois são merda, tá? Um é mais merda do que o outro, eu sei disso. Um rouba mais do que o outro, os dois roubam. Porém, eu acredito que um destrói o país muito mais do que o outro. Um vai destruir um pouquinho o país, mas o país segue de direita. O outro vai arrebentar o país, tá? Isso a gente concorda. Beleza. Por isso que eu divulgo a teoria das bandeiras. A teoria das bandeiras é que você não tá exposto somente em um país, tá? Por mais que você confie em um político, que você ame ele, que você idolatre ele, porque você tá cego por ele, você não vai colocar todas as suas coisas naquele país somente porque aquele político está administrando o país. Não. Porque o político pode sair, ele pode ser assassinado, ele pode morrer porque morreu, pode assumir o vice, pode ser um impeachment. As coisas mudam de uma hora pra outra. Você não pode deixar todo o seu patrimônio e a sua família somente em um país. A teoria das bandeiras é pra isso. É pra você ter várias opções. Várias opções. E é isso que a gente ensina no nosso curso Plano B. Ele é chamado de Plano B justamente pra você começar a ter um Plano B. Mas quem é mais avançado vai ter Plano B, C, D, como eu tenho. Certo? Eu não me preocupo se o Brasil for administrado ou governado pelo Lula ou Bolsonaro. Pra mim não faz diferença. E também não faz diferença se o Bolsonaro for preso. Mas eu te garanto, garanto, garanto pra vocês que se o Bolsonaro for preso vai dar merda. Tá? Eu tô falando uma palavra meio ruim aqui que eu não deveria falar tanto no YouTube, mas vai dar merda. As pessoas não vão aceitar muito bem. Principalmente as pessoas que são as pessoas de bem, tá? Eu acho que uma pessoa de bem vai ficar ditara, vai ficar brava, talvez faça uma manifestação e tal. Mas vai ter muita gente que é pirada da cabeça e vai ser na rua quebrando tudo. Tá? Agora aqui, ó. Deixar bem claro o que eu falei. Eu falei que as pessoas de bem vão ficar em casa e não vão falar, não vão fazer nada se o Bolsonaro for preso. Isso eu deixei claro. O analfabeto funcional não entendeu isso. Tá? Não entendeu. Talvez a pessoa fizesse algum tipo de manifestação pacífica, etc. O analfabeto funcional não entendeu isso. Se o Bolsonaro for preso e ficar preso seis meses, um ano, eu acredito que vai dar baderna nos bolsonaristas enlouquecidos, naquele cara que não tem visão nenhuma, ou o que eu falei logo depois. Presta atenção. Vai ter gente isso. As pessoas de bem são os nossos clientes que vão ficar transtornados e vão buscar proteger a família, proteger o patrimônio e vão buscar isso aqui, ó. Vão buscar uma cédula de identidade no Uruguai ou uma cédula de identidade no Paraguai ou vão buscar um processo de residência no Panamá, uma carteira de motorista do Panamá, tem aqui a carteira de motorista do Paraguai também. Ou vão tentar o Green Card. A gente não sabe. Não sei o que você quer. Eu vou ajudar você a proteger a sua família, o seu patrimônio, de acordo com a sua vida que está agora. Olha, eu vou te ajudar, você vai vir na consulta, sendo que você já estudou a teoria no curso e aí você já tem uns 30% para você fazer a consulta, ou você vem sem estudar. Você vem estudando no canal mesmo, faz a consulta e eu te ajudo. Vamos fazer então do Uruguai? Uruguai demora um ano, pessoal. Um ano para tirar. Hoje em dia demora 12 meses. A do Paraguai é três meses, mas ela é uma provisória de dois anos. A do Panamá é rápida também, seis meses. Estou deixando rolar um pouco para vocês entenderem o que eu quis dizer, tá? Porque tem que ajudar a pessoa a entender. O Bolsonaro foi preso. Pessoal, aquelas manifestações, todo mundo na rua, pode acontecer de novo no 7 de setembro. O que eu penso? A gente tem aí, a gente está no dia 18 de agosto, tá? Não sei se o Bolsonaro vai ser preso até o 7 de setembro. Mas mesmo que não for preso, o 7 de setembro vai ser ter as manifestações, tá? Vai ter coisa ali que vai dar problema. As coisas estão esquentando bastante agora. Isso, sim, eu falei e não teve manifestação. Por quê? Porque está tudo morno, tá? Eu achei que as coisas iam começar a esquentar pela quantidade de coisa que o PT está fazendo, tá? Mas aí aqui a gente pode dividir em duas coisas. Primeiro, o analfabeto funcional e o cara burrinho, né? Que não está enxergando o que o PT está fazendo. A vida dele parece que continua a mesma coisa. O cara só sai num bar, trabalha, vê jogo de futebol e vai no carnaval, certo? E também o outro cara que está vendo o que está acontecendo, não sai fazendo baderna na rua porque não é o estilo dele e está vindo me procurar para fazer isso aqui, ó. Esse cara paga o meu curso e paga a minha consultoria, tá? Ele não é o cara que fica me xingando ali nos comentários, dizendo que eu estou deixando ele com medo, porque ele não precisa ficar com medo. Ele está vendo o que está acontecendo e vem se adiantar e vem me procurar para o meu trabalho porque o meu trabalho tem qualidade, tá? Aí tem esse cara e tem o burrinho que ele não está vendo o que está acontecendo, porque ele acha que o dólar está baixo, ele acha que ele continua comprando a bebidinha dele todo dia lá no happy hour, o jogo de futebol continua passando e a vida dele ele acha que está boa, entendeu? Então tem esse cara. Isso é importante, tá? Sim, são 800 clientes, mais de 800 clientes, só de consulta. E mais de mil alunos, tá? 15 de novembro também, pode acontecer alguma coisa. São dois dias chaves e entre esses dois, setembro e novembro, esse mês é uma panela de pressão, é uma bomba relógio. Se o Bolsonaro for preso nesse tempo, pode acontecer paderna na rua, quebração. Vocês lembram o que aconteceu em 2013, no governo Dilma? Quando começou a subir as passagens de ônibus e tal? Pode acontecer aquilo, pode acontecer brigas com a polícia na rua, pode acontecer muita coisa ruim, pessoal, tá? Até a gente não sabe, eu não quero falar. Presta atenção agora. Presta bem atenção aqui agora o jeito que eu falei. Tá, vamos lá. De todas as palavras, mas assim, pode ser fake essas manifestações que quebram tudo. Acho que as pessoas entendem o que eu quero dizer, né? Então assim, eu não preciso dizer com todas as palavras. Será que as pessoas entendem o que quer dizer manifestação fake? Manifestação criada pelo outro lado, fingindo que é de direita? Será que entenderam bem o que eu quis dizer? Isso pode acontecer quando for necessário, tá? Quando o Bolsonaro estiver preso, talvez, ou no final do ano, lá no 15 de novembro, pode acontecer. Então foi essas coisas que eu falei. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que escrevem para mim, tá? Olha só. Vamos comentários aqui desse vídeo, né? É, vamos pegar e vamos direto nos comentários desse vídeo mesmo, né? Eu acho melhor. Comentário, será que dá para ver aqui? Tem 264 comentários nesse vídeo. Vamos lá. Tá. Juro, espero que as pessoas não saiam de casa hoje. Vamos lá. Aqui onde eu moro, Cascavel, para durante os 50 anos que moro aqui, com exceção na época do Covid, é a primeira vez que não haverá desfile de 7 de setembro. Beleza. Eu estou lendo aqui, ó. Eu não olhei os comentários antes, só alguns que eu li ali e agora estou respondendo, tá? Porque eu quero que a gente veja isso junto aqui, tá? Ó, eles não precisam de um motivo para prender o Bolsonaro. Eles só precisam querer prender o Bolsonaro. Beleza. Isso aí. Está tranquilo. Tá? Infelizmente. Beleza. Triste versus preocupado. Realmente a prisão de Bolsonaro me entristece, mas eu não estava tão preocupado com isso até assistir esse vídeo. Obrigado pelas dicas. Sucesso. Ó, por quê? Porque eu coloquei a preocupação dele do que está acontecendo, tá? A pessoa às vezes espera a prisão do Bolsonaro, que pode acontecer, mas ela não sabe o que pode acontecer em termos de o que o PT está fazendo com o país. Tá? Que é isso que eu estou querendo mostrar. Eu não estou querendo vender curso, tá? Criando medo. E sim mostrando o que está acontecendo. Vamos lá. Sinto muito mesmo a prisão do miliciano. Ó, sim. Muito triste mesmo a prisão do miliciano salafrário. Aí tem pessoas que são realmente contra, ó. Tanto amor assim, tal, tal, tal. Ó, demitam petistas, boicotam todos os esquerdistas e isentões. Eu não aceito nenhum membro da família que voltou no PT, venha na minha casa. Quanto mais quem não é da família. Comece por sua família, se tiver coragem. Vocês acham que isso daqui é coisa que tem que se fazer? Eu não sei, ó. Eu acho que isso daqui é demais, tá? Mas beleza. Já faço isso, olha só. Bateu palminha, beleza. Eu botei isso. Isso é doideira, tá? Exato. O combate ao comunismo começa dentro da sua casa, com seus filhos, da fronteira, do restante dos parentes conhecidos. Beleza, ó. Aqui não tem nada. Já não recebo ninguém da minha família na minha casa. Pois eu sempre recebi, blá, 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 tá? Não ter políticos de estimação é certo. Porém, a diferença de um para o outro é gritante. E falar de que os dois roubam é ser ignorante. Tá? Então o cara tá me chamando de... É, começou, ó. O cara tá me chamando de ignorante por quê? Porque eu disse que, eu imponho que, imponho não, eu expresso que na minha opinião, minha opinião, 30 anos de um parlamentar que enriqueceu lá dentro é ser ignorante. Essa é a minha opinião. E não enxergar a grande diferença entre um e o outro. Eu disse isso. Eu mostrei que tem uma diferença entre um e outro. Então, Ângelo Escórcio 6444. É eu que sou ignorante e não enxergo ou é você que não enxerga, né? E ainda tem várias curtidas pro cara. Devo ir pra reserva remunerada até junho de 2024 e, se a situação piorar, posso ir embora em março. Ó, tem gente que enxerga. Tem cérebro. O Brasil está precisando de uma revolta popular do norte ao sul, que derrube todo o sistema na marra. Ó, eu tô mostrando aqui que tem gente que pensa dessa forma. Tem gente, sim, que pensa dessa forma. Não adianta, amigo. O brasileiro não merece democracia. Vivemos em uma sociedade totalmente burra e desqualificada. Queria que os brasileiros tivessem a garra do povo do Sri Lanka e não a covardia dos venezuelanos. Tá vendo aqui? Tem gente que gostaria de quebradeira e derrubar o governo. Tem. Certo? Muito bom tudo isso, mas as pessoas normais que trabalham e cuidam de sua família. Parece que tudo isso só é para os ricos. Parece ser mais mesmo. Os ricos já têm as regalias aqui, as coisas que vão acontecer aqui, vai te surpreender assim como vai surpreender o resto do mundo. Os Estados Unidos estão em horror, a Europa já era, a Inglaterra está falindo, mas quer aprender com você a respeito de tudo isso, a respeito de morar fora. Tá? Ó, viu? Mas quero aprender com você a respeito de tudo isso, a respeito de morar fora. O cara quer aprender o que eu tenho a ensinar no canal. Tem algo de errado nisso? Não. Ó, não vai acontecer nada. Os grupos políticos vão se juntar à esquerda e não temos oposição. Sempre foi assim por falta de consciência do povo como todo. Como todo. O que vai acontecer é um... É um brejil e ir para o fundo do poço economicamente. Beleza. Beleza. É a opinião do cara. Ele acertou. Caro, seus vídeos são ótimos, mas vai ficar uma dica aí. Tem muitos youtubers que o vídeo mal começa e já pedem tudo curtir, share e vender. Vender e vender. Se você fizer uma pesquisa nos maiores canais de conteúdo como o seu, não falo de canais bestiais. Eles não pedem para curtir ou compartilhar isso. Se você fizer uma audiência, você já faz automático. A dica é, deixa para falar do que você quer para o final e o público já estão cansados da galera forçar a barra e só querer vender, acabar deixando o conteúdo menos interessante do que você vai transmitir. Sucesso e siga em frente. Isso é o que eu digo porque tenho 10 pessoas que eu compartilho e eles me deram esse feedback, ok? Beleza, ó. É um cara que está me dando uma dica. Sem dúvida. De 18 minutos de vídeo. 11 fones de propaganda de curso. Beleza, ó. Vou fazer isso, tá? 7 de setembro. Hoje aqui está tudo tranquilo. O povo está neste teado até hoje, tranquilo, esperando a próxima partida de futebol. Beleza, tá? Só que eu ainda acho que as pessoas não estão enxergando o que o PT está fazendo com o país, tá? E eu vou falar mais sobre isso no final ainda. Também penso desse jeito, não vai acontecer nada. Para o fundo do poço, rumo ao socialismo. Olha aqui, ó. Mas já somos sossas. Mas vai ficar pior, tal, tal, tal. Não podemos normalizar a prisão do Bolsonaro. Está aqui, ó. Querem prender a todo custo, mas acho que não vão. Parabéns pelo seu trabalho. Quando o sistema prender o Bolsonaro, as boas pessoas que têm cargo público de relevância têm que proteger ele para a esquerda não fazer maldade com ele na prisão. Ou é mais fácil, toma cuidado com o Bolsonaro, concorda planamente, boas pessoas. Ele vai na cela da PF, ele não vai ter prisão comum. O Trump está correndo, tal, o gado, papapá. Meu amigo, surgiu um vídeo de países onde haja possível conhecer uma mulher com bons princípios. E muito americano, tal. Quero chegar aqui em alguns haters, né? Ó, se você não sabe a diferença entre uma pessoa honesta e um picareta, como pode ensinar qualquer outra coisa? Então, ele está dizendo que o Bolsonaro é honesto, tá? Ele sabe toda a vida do Bolsonaro, os segredos do Bolsonaro, tá? E um picareta, o Lula é picareta. E eu não sei a diferença, então eu não posso ensinar nada. Tudo que eu fiz até agora no meu canal, colocando 46 mil pessoas no meu canal, tendo mil alunos no nosso curso e tendo atendido mais de 800 pessoas na nossa consultoria e tendo ajudado, deixa eu ver, eu acho que foram mais de 150, de 150 a 200 pessoas a conseguirem residências em outros países. Depois da eleição só, tá? Eu não sei nada. Quem não mora no Brasil só tem opiniões de merda e fala com toda certeza. Pessoal, quem não mora no Brasil, talvez já conseguiu se livrar, já conseguiu se livrar do Brasil. Quem ainda mora no Brasil não conseguiu e precisa de ajuda, certo? Mas esse cara aqui é um inteligente, entendeu? Quando se afirma que os dois roubam, você já caiu na narrativa que o sistema queria. Não é a narrativa que o sistema queria, todo mundo fala diferente. Precisavam fazer a massa acreditar que ambos eram ladrões, como a estratégia de igualar ambos por baixo e criar a mentalidade do se é tudo ladrão mesmo, vou naquele que me dá mais benefícios. Porém, com o Bolsonaro só fabricaram factóides. Porém, parei o vídeo nessa parte. Olha só, o cara não aproveita mais nada do vídeo. Então, quer dizer que você não aprende mais nada se eu dou uma opinião. Sempre tem que fazer moralzinha para agradar ambos os lados e pagar de isentão. Então, quer dizer que eu sou isento não gostando dos dois. Isento é quando você não dá a sua opinião e quer vender para a direita e para a esquerda. Eu não vendo produto nenhum, consultoria nenhuma para a esquerda. Não tenho cliente nenhum da esquerda, tá? Para você ver que é um imbecil que fala isso. Carlos, eu jamais iria te xingar por causa de suas opiniões políticas. Hoje, eu me considero um ancap. Mas ainda tenho aquela sequela de tanto que eu amava e defendia o J. Não sei quem é o JB. Não sei agora o que ele quiser. Eu defendo o Bolsonaro. Sempre defendi. Mas eu já sabia muito antes que ele não ia conseguir governar. Por essa razão, não esperei muito dele. O destino do Brasil é uma ditadura e países explorando aqui como já fazem com a África. O mesmo que ele depois roubar a eleição. É isso que eu não entendo no brasileiro. Bolsonaro teve todas as condições para fundar um novo Brasil. For passar de uma motoquinha. Agora, eu que vou lá meter a minha fuça na frente de um fuzil. Ser preso de levantar uma bandeirinha. Tudo isso para fazer com que... Tem gente que não concorda com ele. Aquelas bobagens de passear de jet ski, motoquinha. Falar que não sou coveiro. E daí... Bom... Oi, Carlos. Tudo bem? E verdade que correspondência para chegar ao Panamá é complicado? É mais ou menos, tá? Rapaz, no Brasil não se controla fronteiras. É fisicamente impossível e o país é grande. Dá para piorar muito, concordo. Mas no interior do Brasil o estado mal existe. Está crescendo o estado. Não concordo. Aqui, embora em uma cidade grande, está enrolado. E simplesmente por lá no interior, tá? Não é questão de idolatrar, mas de análise da realidade para dizer que todos roubam. Há necessidade de evidências e provas. Até agora não vi nenhuma condenação por roubo e corrupção feita por Bolsonaro. Fica uma coisa insana comparar o ladrão condenado, criando comprovadamente problemas econômicos sociais com uma pessoa que todas as narrativas até agora foram desmentidas. Se o cara tivesse pego uma caixa de força de esquerda, eu já teria prendido. Porém, se sabe, é algo que não são narrativas. Tá? Olha só, pessoal. Não se consegue provar nada desse tipo de acusações, tudo que está acontecendo com ele agora, durante o governo do presidente. Por quê? Porque o presidente tem muito poder, ele abafa tudo. Quando o presidente sai, que começa a ter esse tipo de coisa, tá? O Lula também não foi preso durante a presidência dele. E durante a presidência da Dilma também, certo? Tudo aconteceu depois, tá? Então, o que vai ser provado que o Bolsonaro fez não foi durante também os 30 anos que ele estava como parlamentar. Vai acontecer agora, tá? Eu não posso culpar ele por algo que eu não sei se ele fez. Eu acredito, na minha opinião, que político que tem carreira de 30 anos lá, enriquece, bota todos os filhos, etc. É. Não tem uma boa índole, tá? É um cara que roubou. Sendo rachadinho, o que ele fez, não sei. Mas é um tipo um roubo baixo, roubo de galinha, sabe? Aquele ladrãozinho fuleiro, né? Não é o ladrão da Petrobras que roubou que nem o Lula, mas é um ladrãozinho, entendeu? O processo mais rápido e fácil é o Paraguai ou o Uruguai? O Paraguai é muito mais rápido, 3 meses, só que é uma... Ela é provisória de 2 anos, tá? Aqui uma menina botou, te admirava, porque eu falei do Bolsonaro. Se você não aceita uma opinião, você não consegue admirar ninguém. Não é essa questão de respeitar uma opinião, assim como, pelo jeito, você não respeitou a minha. Falar de uma pessoa de forma negativa, seja ela quem for, sem provas contundentes, acredito ser uma atitude leviana. Mas isso é respeito do teu ponto de vista. Só que, no meu ponto de vista, fôs te leviano. Gosto do seu conteúdo quando foca nele como se propõe. Ela não respeitou a minha opinião, tá? Porque eu não estou... Eu não estou acusando ele como se fosse o... Dando a sentença do juiz para o Bolsonaro. Só estou lhe dizendo que eu não gosto de nenhum político. E ela está defendendo o político como se fosse político de estimação. Está dizendo que me admirava pelo meu conteúdo, não admira mais o meu conteúdo porque eu dei minha opinião. Foi isso que ela escreveu. Te admirava. Então, ela deu a opinião dela, disse que não me admira mais, não admira o meu conteúdo porque eu dei minha opinião e disse que todo político é ladrão e não gosto de nenhum político. Então, ela sim. A dona Solange Gildrá, ela não me admira mais, não admira o meu conteúdo porque eu dei minha opinião, tá? Vamos aqui. Acho engraçado a pessoa conseguir afirmar que os dois roubam, mas um deles passou 30 anos sem sequer uma condenação por qualquer tipo de crime. Então, tentando prendê-lo há anos e não consegue, mas o Carlos afirma que ele também rouba. Então, é verdade esse bilhete. Quando você fica roubando com rachadinha durante 30 anos, é um roubo tão pequeno que todo mundo faz lá dentro que ninguém se deu bola. Agora, quando ele virou presidente, pessoal, aí o negócio, né? Agora eles vão querer botar ele na cadeia. Tem isso, né? Mas, enfim, não é só o Bolsonaro que fez isso, tá? Se pegar lá, todos os parlamentares, eles têm uma verba grande de gabinete, tem o pessoal que trabalha para eles lá e eles fazem rachadinha, pessoal. O que vocês querem que eu diga? Essa é a minha opinião, entendeu? Agora, vocês... Aqui, ó, uma quantidade de pessoas defendem de olhos fechados. Não... Sabe? Não querem nem ouvir nenhum julgamento. Nenhuma prova. Nada. Entendeu? Aí dizem que eu estou dizendo o que é. Não, estou dando a minha opinião no meu canal. Aqui o cara diz assim, ó. Carlos afirma que ele também rouba. Então é verdade. Não. Estou falando no meu canal, tá? Se você, Will C.S. Gomes, está assistindo no meu canal, é porque você quer. Então vai para outro canal. Entendeu? Acho que todos roubam. É estranho. O que faz uma pessoa afirmar isto? O que faz uma pessoa afirmar isto é que uma pessoa, para ser um político, se ela já não é milionária, ela coloca toda a família em risco, tá? Ela expõe todo mundo, ela expõe a vida dela. A vida dela é uma merda, tá? Para ganhar assílio paletó, 30 mil reais por mês. Eu acho muito pouco que ela ganha para expor toda a vida dela. Entendeu? Então, no momento que esse político tem a oportunidade de roubar, de ganhar alguma coisa, ele rouba. Tá? Essa é a minha impressão que eu tenho de político. Entendeu? Essa é a minha impressão. Eu estudei política. Estudei geopolítica. Estudei política internacional. Eu tenho que estar sempre entendendo isso. Então, no Brasil, política não funciona direito. Por quê? Porque tem essas vantagens. É fácil fazer, é fácil roubar, é fácil corrupção e etc. Então, eu acho isso dos políticos. Então, eu tenho o direito de dar a minha opinião. Deve ser adepto do MBL, que se diz direito que estava ao lado da Gleice Hoffman pedindo impeachment do presidente. Eu já fiz conteúdo junto com o MBL e nunca fui afiliado ao MBL e não estou junto com o MBL. Acabei de vir ao seu canal indicado para o outro vídeo que assisti. Triste sua comparação entre os dois últimos governantes. Um rouba muito e o outro rouba pouco. Qual sua intenção? Ficar neutro para ter a intenção de todos os aspectos? Não. Não vendo nada para a esquerda. Digo todos considerando a direita e a terceira via que são os seus potenciais clientes. Houve um que lutou para a abertura econômica e outro que era travar tudo. Como relativizar isso? Bolsonaro ser preso é uma possibilidade real hoje. Depois de Lava Jato ter sido enterrada hoje no maior malabarismo que o soberano já realizou. Mas ao contrário de suas expectativas hoje não ocorreu nenhuma catástrofe graças ao povo do bem que se segurou em casa. Eu falei que o povo do bem ia ficar em casa. Aos 9h42 você disse que as pessoas de bem vão pegar seus documentos e sair do país. Não disse todos mas tem várias fazendo. Acredito que as pessoas de bem que tiverem condições de deixar o país podem fazer isso se quiserem mas muitas pessoas de bem não poderão por razões que óbvias ficam por aqui. Sim. Tá? É isso aí. Ele não será preso ele não deve nada. Mesmo que não dever nada ele vai ser preso. O professor será preso e servirá de exemplo ok. Tem gente que mesmo responde. ó fazendo o curso do plano B e a consulta agendada já. Mas assim ó só pra mostrar pra vocês eu tô lendo aqui alguns tá pra mostrar pra vocês o que que é o que que são pessoas cegas aqui embaixo também ó. já errou o 7 de setembro só aconteceu que o povo ficou em casa nada mais. colocar no mesmo patamar Bolsonaro e Lula não botei no mesmo patamar. É pra você ver ó o o anuarelo o cara é totalmente analfabeto funcional. Legal fazer o terrorismo ó legal fazer esse terrorismo psicológico pra vender seus cursos. Acho que vai acho que aqui vai dar merda acho mas isso já é alarmismo demais. Será será que o que o PT tá fazendo com o país de aumentar impostos do jeito que eles estão aumentando não vão aos poucos tirar o patrimônio de você? Alarmismo demais? Então fica no Brasil. Esse cara aqui ó o João Paulo Coelho 80 vai ficar no Brasil enquanto pessoas estão se protegendo. Estão se protegendo. não vai acontecer nada? Já era amigo? Então tá fica vai fazer o mesmo que o Lula foi preso trabalhar e trabalhar até chegar a hora certa de ir embora de preferência pra Venezuela não amigo trabalho ele aplica o meu dinheiro posso escolher um lugar bem melhor não é mesmo? Quando ele foi preso eu decido ó falou bastante bobagem sua opinião equivocada chega a ser ridícula tá eu vou até parar por aqui tá isso é só pra mostrar pra vocês o nível tá o nível agora eu quero assim fazer mostrar uma coisa pra vocês o seguinte até antes disso deixa eu mostrar isso aqui pessoal minhas previsões eu quero olhar bem no rosto de vocês aqui e falar sobre as minhas previsões eu saí do Brasil em 2014 tá quando a Dilma foi reeleita peguei minhas coisas e fui embora antes da toda aquela crise que se passou no Brasil tá de 2015 2016 tá foi as previsões que eu vi que ia acontecer certo depois eu vi que aconteceu de entrar o Temer né depois eu vi que aconteceu de entrar o Bolsonaro tá quer dizer eu até achei que a esquerda poderia continuar mas entrou o Bolsonaro e quando entrou o Bolsonaro eu sabia que não ia dar certo porque aquele cara não ia conseguir governar não ia governar direito só falava merda tá não era um cara preparado pra governar pra direita e foi ele um dos grandes colaboradores pra esquerda voltar e aí quando ele entrou enquanto ele tava eu já avisava que a esquerda ia voltar e quando o Lula foi solto eu dizia logo quando o Lula foi solto que o Lula ia voltar daí o que que eu fiz eu comecei a aplicar a teoria das bandeiras pra minha vida então pessoal eu tenho a residência no Panamá eu tenho Green Card eu tenho a residência no Paraguai eu tenho a residência no Uruguai e tenho a residência no Brasil onde eu sou um cidadão brasileiro e sou economista tá então quer dizer que eu errei todas as previsões por dizer que o 7 de setembro não deu não deu baderna não pessoal quer dizer que eu errei sobre o PT que tá só aumentando o poder em cima de vocês em cima de uma ditadura de esquerda um socialismo moderno assistem um vídeo que eu escrevi que eu fiz sobre o socialismo moderno socialismo moderno é só aumentar aumentar impostos tá aumentar o IOF pra você não tirar o dinheiro do Brasil colocar impostos de riqueza como se fosse um IPTU em cima de todos os seus ativos certo é desvalorizar a moeda que eles vão baixar os juros e vão desvalorizar a moeda aumentar o imposto de renda até 30 40% pra deixar a quem ganha até 5 mil isento que é a maioria do Brasil que vai votar neles e eles vão se perpetuar agora esse tipo de coisa que eu tô falando vocês acham que eu tô errado fizer então o que que eu queria mostrar pra vocês o seguinte se vocês realmente não pensam isso e você é um cara que enxerga a mesma coisa que eu eu não tô manipulando você se você enxerga a mesma coisa que eu e você quer que eu te ajude a conseguir a residência do Panamá do Uruguai da Costa Rica do Paraguai ou até mesmo dos Estados Unidos nós temos uma consultoria tá eu vou colocar o link na descrição e no primeiro comentário fixado tá aqui você pode pagar dois tipos de consultoria uma de consulta tá consulta inicial uma de 50 minutos outra de 25 minutos nós temos também um curso sobre a teoria das bandeiras que é pessoal você não colocar tudo num país só a gente sempre aprendeu que a gente não deve colocar todas as coisas num país todos os investimentos num investimento só numa ação só num apartamento só ou num nicho de mercado só mas a gente nunca aprendeu que não era pra fazer isso num país só então eu ensino isso a teoria das bandeiras em quatro passos pra blindar o seu patrimônio e proteger a sua família contra o governo brasileiro se você vier aqui no site você vai ver tudo o que tem no nosso curso é mais de 116 aulas e eu sugiro você dar uma olhada aqui na página você pode comprar o curso e utilizar sete dias e a gente devolve o seu dinheiro se você não gostar nós temos um curso que a gente vai lançar de imóveis também se você quiser assistir duas aulas dele pra você ver como é que vai ser o curso quando a gente lançar também você pode assistir de graça e nós temos um sorteio pessoal as pessoas falam mal da gente que nem nesses comentários mas eu já sorteei quando a gente alcançou 45 mil pessoas uma residência uma cédula de identidade por uma pessoa do nosso canal quando a gente atingir 50 mil eu vou vou sortear outra tá e dentro do nosso curso a gente vai sortear cada três meses só pros alunos então eu queria deixar tudo isso claro pra vocês certo desculpa esse vídeo ser tão longo mas eu gostaria de mostrar que o fato de eu errar uma coisa ou outra de uma previsão pequena ou outra não me desqualifica tá eu sou extremamente qualificado para ajudar você a conseguir uma residência em outro país investir em imóveis em outros países ah eu tenho o Cresce no Brasil e na Flórida e o meu sócio tem no Panamá certo e a gente e os nossos parceiros também podem te ajudar investindo em imóveis no Uruguai e em diversos países certo então não é esses haters não tem condição de nos desqualificar simplesmente porque a gente fala o que está acontecendo no Brasil a gente aqui debate o que está acontecendo no Brasil tá é o meu canal e eu posso falar o que eu quiser a não ser que certas pessoas possam me censurar daí é outra coisa agora haters não vão me censurar tá são os coitados são analfabetos funcionais e se quiserem continuar no Brasil é problema deles certo um abraço a todos e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri